Porque é uma cena de covardia, preste atenção, que um homem foi preso após ser flagrado agredindo a esposa. Acompanhe comigo essas imagens, vejam só, perceba que o ataque aconteceu enquanto o criminoso segurava o filho no colo. As câmeras de segurança do estacionamento de um shopping acabaram aí flagrando a agressão. Os dois parecem discutir que, de repente, o gerente agrícola parte para cima da vítima que, inclusive, estava no banco do passageiro. Segundo a polícia, ele foi preso, mas liberado após pagar uma fiança e deve responder por lesão corporal. O caso aconteceu e você vai vendo agora. Vejam só, o cara bate, agride a mulher, isso na frente de um bebezinho, como vocês estão acompanhando as imagens. Aqui do nosso programa, vai para a delegacia, paga uma fiança e sai, como se nada tivesse a acontecer, mas vai responder em liberdade. E o que diz aí a Lei Maria da Penha? Eu acredito que o cara não deve pagar fiança e sair, não. Ele tem que ficar aí preso. Todo qualquer agressor, covarde de mulheres tem que ir para a cadeia e ficar na cadeia. Esse caso chegou de Jatai, no estado de Goiás. E eu vou mostrando tudo para o nosso telespectador que está chegando agora para ficar aqui conosco nesta manhã.